Eu sou Lisete Oshiro, eu sou funcionária pública. Eu entrei já faz 16 anos, eu trabalho aqui na SAF PGM. E muito prazer ser funcionária pública, de ter conseguido passar um concurso e conseguir realizar esse sonho. Olha, ser funcionário público eu acho que é uma grande coisa, é um grande objetivo e você tem muitas coisas a superar e a aprender. Só que eu acho que sem o funcionário público seria muito mais difícil para todas as pessoas, os munícipes, as pessoas físicas, porque através dos funcionários públicos você consegue fazer as ações estatais, o estado, o município e até o país a andar e conseguir o que você tem de direito. E eu tive o prazer de, graças a Deus, passar grandes pessoas por aqui, que hoje são profissionais bons, estão realizados, estão fazendo faculdade. Já tem um menino, inclusive o Alan, que trabalhou comigo, que hoje é um advogado. Entendeu? Então é muito bom, é muito bom. Eu tive grandes amigos aqui, eu consegui fazer grandes amigos aqui na procuradoria. Você pode acreditar como servidora, que você pode ajudar as pessoas, que você como servidora, você ganhando o seu salário, você vai conseguir pagar a faculdade e vai conseguir realizar o seu sonho. Que você pode e deve ser funcionária pública, estudar e não desvalorizar o seu cargo. Obrigado. 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 Obrigado.